Olá, tá começando mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias. Hoje é dia 4 de maio de 2019. A partir de agora tem eu, Nilson Araújo, trazendo pra você o que é notícia na nossa cidade e também na nossa região. Você participa aqui junto com a gente pelo nosso WhatsApp. Vamos colocar aqui o número na sua tela pra você interagir aqui junto conosco, mandando fotos, imagens, vídeos. Seja repórter por um dia aqui no Jornal da TV SB Notícias. Olha aí, vai se inscrevendo no nosso canal. Clique no gostei, isso, no sininho, pra que você possa também sempre receber as notificações dos novos vídeos postados aqui no nosso canal. Tá certo, minha gente? Obrigado pelo carinho. Vamos lá que tem notícia. Teve assalto ontem no Tívoli Shopping aqui em Santa Bárbara do Oeste. De novo, de novo, como se não bastasse no mês de abril que ocorreu lá um assalto. Os bandidos levaram aparelho celular das lojas Casas Bahia, não é isso, produção? Olha, seis homens armados participaram desse roubo de ontem lá da loja Vivo, no Tívoli. Olha aí, ó, um susto pra todos os vendedores. Nação, os criminosos fizeram um segurança do centro de compras refém e levaram parte do estoque de celulares. O crime ocorreu por volta do meio-dia. Os policiais encontraram o carro usado na ação, as placas estavam adulteradas dentro dele. Dentro do veículo foi localizado radiocomunicadores. E olha só, os bandidos, hein? Veja só, os rádios estavam sintonizados na mesma frequência que é usada pelos seguranças do shopping. Aí tá a questão, né? Cadê? Cadê aí a segurança, né, gente? Nem ir ao shopping mais pode. Nem ir ao shopping mais pode. Bandidos que entraram lá facilmente, armados. Tem que, daqui a uns dias tem banco, é, daqui a uns dias o shopping tem que ter aquelas, né, roletas lá, aquelas portas, igual o banco tem pra detectar objetos de metais. Olha, uma força-tarefa, a gente tá falando aqui sempre, todos os dias, né, da dengue, a dengue que tá uma epidemia, prontos-socorros, super lotados. E veja só, a prefeitura fez uma força-tarefa que foi realizada no sábado, dia 1º. Olha aí, equipes da prefeitura foram até ao Parque Zabane, o Nova Conquista, lá na Zona Leste de Santa Bárbara do Oeste. Foram retiradas, sabe quantas toneladas de entulhos e lixo? 140, 140 toneladas. O descarte irregular de entulho é proibido por lei, isso todo mundo já sabe. Os telefones pra você participar e denunciar, é o que todo cidadão deve fazer, viu? Denunciar, né, se o seu vizinho joga entulho aí na via pública, né? Ó, é o 3463-7878, telefone da FOP ou da Guarda Municipal, que é 153-0800-772-8383. Bom dia, olha lá, o pessoal falando bom dia, boa noite, boa tarde, Bom, uma ótima terça-feira a todos, porque assim, tem pessoas que acompanham, né? Tem pessoas que acompanham aqui o nosso jornal, à noite também, quando chegam em casa. Então isso é uma grande satisfação, agradecer demais aí o seu carinho, você que curte aí o nosso canal, você que sempre tá apertando aí o sininho pra receber as notificações, tá bom? Bom, olha, a CETESB vai apurar se ocorreu um lançamento irregular na rede de esgoto lá da rua Carioba, em Americana. Uma água colorida chamou a atenção dos moradores ontem. Veja aí, de acordo com o DAE, o vazamento ocorreu porque a tubulação no local é atingida, né, é bem antiga e foi atingida por essa, né, coloração diferenciada. E há também uma ligação entre as redes de água da chuva e do esgoto. A CETESB vai enviar uma equipe, né, pra verificar se tem irregularidade ou não. E você, já tomou a vacina da gripe, ainda não? Então, atenção, atenção, o público prioritário. Acabou a campanha de vacinação, mas a partir de ontem, já segunda-feira, toda a população, todo mundo pode se vacinar contra a gripe, inclusive quem faz parte do público prioritário que ainda não se vacinou. De acordo com o Ministério da Saúde, a vacinação vai continuar enquanto durarem os estoques da vacina. Até a última sexta-feira, no final do mês, dia 31, quando terminou a campanha nacional, quase 80% do público, né, prioritário foi vacinado, o que representa 47,5, né, olha, 47 milhões e meio de pessoas que foram vacinadas. Tem que se cuidar também, né, né, tem que se cuidar. Tem que tomar aquele chazinho à noite, não é verdade? Imaginou? Eu sou muito fraco. Quando a gripe me pega, me derruba mesmo, hein? É isso aí, vai, então, mas tem que, a gente tem que trabalhar com a prevenção, ou, então, você que ainda não tomou a vacina, vai lá, tá sendo aplicada em várias unidades básicas de saúde aqui de Santa Bárbara do Oeste. O Jornal da TVSB Notícias vai ficando por aqui pra você. Um ótimo dia, ótima terça-feira, fiquem todos com Deus, e amanhã nós temos um encontro aqui no nosso canal. Tchau, pessoal, até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho